Um estudo descobriu que 8 em cada 10 brasileiros não sabem como controlar os próprios gastos e buscou identificar como o consumidor lida com o dinheiro e o conhecimento que tem de suas finanças pessoais. A pesquisa foi feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito. Um consumidor que gasta além do que ganha não poupa dinheiro e nem organiza o próprio orçamento. Este é o perfil do consumidor médio brasileiro, segundo a pesquisa. O quadro é um reflexo do novo cenário econômico do país. Durante muito tempo o brasileiro teve uma demanda reprimida, uma dificuldade de acessar crédito. Hoje é fácil comprar carro, comprar casa. E hoje, nos últimos 5 anos para cá, tem uma fartura muito maior e faz com que as pessoas queiram antecipar o seu consumo e às vezes de maneira desordenada. É uma questão cultural, principalmente. A falta de disciplina foi apontada como uma das maiores dificuldades na hora de planejar os gastos. 36% dos entrevistados disseram não saber o que precisariam pagar no mês seguinte. A pesquisa revelou ainda que não existe uma diferença significativa entre as classes sociais. Seja entre os que ganham pouco ou muito, é baixo o percentual de quem tem o domínio do orçamento. O que mostra que a educação financeira do brasileiro é mais uma questão de comportamento do que de renda mensal. Os dados apontam que quase 30% dos brasileiros não usam um método para organizar as despesas e fazem este controle apenas de cabeça. Só de anotar, pensando num caderninho, já traz a pessoa a consciência do que ela está fazendo. Mas para ter uma organização melhor, o ideal é que seja uma planilha financeira. Para alguns, isto já é prática. Tudo que eu compro eu anoto na agenda. Tudo anotado. Dia que vence, quanto que é o valor, tudo. Hoje as tecnologias ajudam nesta organização. Eu tenho um aplicativo no celular que eu coloco tudo que eu gasto, tudo que eu recebo, então eu tenho controle. Mas se você foi um dos que se perderam nas contas e agora quer correr atrás do prejuízo, calma. Com equilíbrio e organização, é possível recuperar o controle do orçamento. A grande questão são as mudanças de comportamento, né? E aí envolve talvez um trabalho mais longo, a pessoa compreender as suas crenças, compreender seus valores, o que é importante na vida dela para ela estar entrando na guerra das dívidas e sair vitoriosa.